Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser teu eterno namorado Vamos juntos aprender um ao outro compreender para andarmos lado a lado Eu quero te fazer feliz, eu quero você sempre aqui, meu amor Isso é amor E quando a gente se olhar, o mundo inteiro vai cantar É amor, isso é amor Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser teu eterno namorado Vamos juntos aprender um ao outro compreender para andarmos de mãos dadas Eu quero te fazer sorrir, eu quero você sempre aqui, meu amor E quando a gente se olhar, o mundo inteiro vai cantar É amor Isso é amor Eu gosto tanto de você e juntos vamos ser eternos namorados Vamos juntos aprender um ao outro compreender para andarmos lado a lado Eu quero te fazer sorrir, eu quero você sempre aqui, meu amor E quando a gente se olhar, o mundo inteiro vai cantar Isso é amor Isso é amor Eu gosto tanto de você e pra sempreДela Eu gosto tanto de você e até 500A Vamos juntos aprender Um ao outro compreender Quem dará um bom amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigos sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará a mão Foi Deus quem consagrou Vocês e nós Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus que te guarde Que te guarde, te abençoe e mostre tua paz E te dê sua paz Amigos pra sempre Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Pra sempre, amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos pra sempre Quero estar com você Lembrar de cada momento bom Reviver a nossa história Nosso amor Quem nos uniu Foi Deus Para fazer Com o sol Nem eu Quero estar Com você Lembrar De cada momento bom Reviver A nossa história Nosso amor Quem nos uniu Foi Deus Como ouro Provado no fogo Para poder Para poder se tornar Com o tempo Um belo desouro Tão raro no mundo Sacra Vindo selado por Deus Você e eu Feliz 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 Os que temem Os que temem o Senhor E trilham Seus caminhos Seus caminhos Feliz 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 Então, hoje, com muita alegria, estamos aqui reunidos para o dia do casamento de Renata dos Santos e Mairone dos Santos Silva, o qual nós vamos acolher com a salva de palmas, sejam bem-vindos, Mairone, Renata, seus familiares, todos aqui presentes. Vamos dar início ao casamento deles dois, para que eles se recordem e sejam a bênção e mantenham-se fiéis uma a outra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus para sempre. Amém. Vamos ficar de pé, todos podem ficar de pé, para darmos, fazermos agora a oração. Para a realização deste casamento, meus irmãos e minhas irmãs, felizes aqui nos reunimos, na casa de nosso Senhor, em que estes nossos amigos, Mairone dos Santos Silva e Renata dos Santos, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles este momento é de suma importância, por isso vamos acompanhá-los na nossa oração fraterna. E unidos a eles, ouviremos juntamente com todos a oração que Deus nos dirige. Vamos pedir a Deus, Pai, que abençoe e acolha e mantenham sempre unidos estes vossos filhos, nossos irmãos. Vamos todos estender as mãos em direção a Mairone e Renata. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Mairone e Renata, para que unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros noivos, Mairone e Renata, viestes a esta igreja para, na presença do sacerdote, a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa generosamente o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado lá pelo batismo, vai agora enriquecê-los com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis uma ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Mairone e Renata, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto, perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que fazeis? Sim. Sim. Renata e Mairone, abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade uma ao outro por toda a vida, que o prometeis? Sim. Sim. Estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Lá para frente, não é, Renata? Para manifestar o vosso consentimento e encelar a Sagrada Aliança do Matrimônio diante de Deus e da sua igreja aqui reunida, dai uma ao outro a mão direita. Eu, Mairone, te recebo, Renata, como minha esposa, te prometo ser fiel, amarte e respeite na alegria e na tristeza, na saúde e na doença todos os dias da nossa vida. Eu, Renata, te recebo, Mairone, como meu esposo e te prometo ser fiel, amarte e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença todos os dias da nossa vida. Uma salva de palmas para Renata e Mairone que prometeu amor e fidelidade. agora vamos acolher as alianças para a benção. quando eu olhei nos teus olhos, Enxerguei o meu próprio coração Tudo que eu sempre quis Estava bem ali e você sorriu Deus, confirme este compromisso Que manifestaste perante a igreja E derrame sobre vós as suas bênçãos E que ninguém separe o que Deus uniu Demos graças a Deus Deus, abençoe em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Estas alianças que lhe entregaram ao outro Em sinal de amor e de fidelidade Em sinal de amor e de fidelidade Renata Receba esta aliança No sinal do meu amor Da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Mayrone, pode beijar a aliança da sua esposa Uma salva de palmas Mayrone, receba esta aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade E da minha fidelidade Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Vou poder cantar essa canção pra você E te dar nesses versos um pouco de mim Nessa canção vou desenhar Seu rosto lindo ao tom do luar Contrastes de cores no céu O seu perfume no ar Oh meu amor Sei que nem tudo é Como a gente quer Mas está escrito no céu A nossa história Oh meu amor Oh meu amor Perdoa seu chorar Quando amanhecer E uma estrela brilhar Sozinha lá no céu E te dar nesses versos um pouco de mim Nessa canção vou desenhar Seu rosto lindo ao tom do luar Contrastes de cores no céu O seu perfume no ar E te dar nesses versos um pouco de mim E te dar nesses versos um pouco de mim E te dar nesses versos um pouco de mim Oh meu amor Oh meu amor Perdoa seu chorar Quando amanhecer Quando amanhecer Uma estrela brilhar Sozinha lá Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh Deus Vós unis a mulher ao marido E dais a esta união estabelecida desde o início A única bênção que não foi abolida Nem pelo castigo do pecado original Nem pela condenação do dilúvio Vou ver o vosso olhar de bondade Sobre estes vossos filhos Maironi e Renata Que unidos pelo vínculo do matrimônio Esperam ser fortalecidos pela vossa bênção Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo Para que impregnados da vossa caridade Permaneçam fiéis na aliança conjugal O amor e a paz Permaneçam no coração de vossa filha Renata dos Santos Ela busca o exemplo das santas mulheres Exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras Nela confia o seu marido Maironi dos Santos Silva Que saibam honrá-la com a devida estima Reconhecendo-a companheira e coerdeira da vida divina E amando-a com aquele amor Com que Cristo amou a sua igreja Nós os pedimos, ó Pai Que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé E amem os vossos mandamentos E se conservem fiéis um ao outro E sejam para todos um exemplo Animados pela força do Evangelho Sejam entre todos Verdadeiras testemunhas de Cristo Sejam eles fecundos em filhos Pais de comprovada virtude E possam ver os filhos de seus filhos Enfim, após uma vida longa e feliz Alcance o reino do céu E o convívio dos Santos Por Cristo nosso Senhor Amém Amém Agora Oficialmente Mairone e Renata Estão casados pela igreja Pode agora, Tayroni Beijar a sua esposa Amém Amém Agora vamos para a festa, né? Graças a Deus Então Mairone e Renata Deus abençoe Um bom e feliz matrimônio E que Deus possa abençoar cada vez mais Com saúde, alegria e amor O casamento de vocês Amém O Senhor esteja convosco Amém E abençoai-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém E dêem paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Uma salva de palmas para Mairone e Renata Deus abençoe E até a próxima Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Música 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 Em toda cama que eu durmo, solta você, solta você, solta você. Seus olhos verdes, espelhos, brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você, fico falando pras paredes até anoitecer. Menina, tem medo, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer. Menina, tem medo, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Nem toda cama que eu durmo, solta você, solta você, solta você. Meia-noite no meu quarto, ela vai surgir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde eu sei, vem me amar. Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Menina, tem medo, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, vem me entorpecer, vem me entorpecer. Menina, tem medo, você tem medo, você tem medo, você tem medo, você tem medo, eu sei. Menina, veneno Menina, veneno Oh, paixão! Não sei que minha fama é de safado Por aí eu sou queimado Aprontei pra todo lado Sei que eu nunca fui gente Mas depois da sua boca Tá tudo diferente Eu sei que tão te falando Que você é doida de me assumir Mas me responde aí Já viu quem quer só pegar Ligar, cuidar e não querer mais desgrudar Cê sabe que cê pode me mudar Esse vagabundo ainda tem jeito Cê viu que esse safado te completa Tá fazendo tudo tão perfeito Quem fala mal de mim tá com inveja Esse vagabundo ainda tem jeito Cê viu que esse safado te completa O coração que acostuma o solteiro Só presta quando é a pessoa certa Eu sei que tão te falando que Você é doida de me assumir Mas me responde aí Mas me responde aí Mas me responde aí Já viu quem quer só pegar Ligar, cuidar e não querer mais desgrudar Você sabe que cê pode me mudar Esse vagabundo ainda tem jeito Cê viu que esse safado te completa Cê viu que esse safado te completa O coração que acostuma o solteiro Só presta quando é a pessoa certa É pra machucar demais, papai É pra machucar demais, papai E eu sou o soro, que houve certeza De 뛰inho dessa madrugada Ser irmão da lua A chorar na calçada Amigo das estrelas buscando carinho Também preciso ser tibi Se tem que ser Agora, senão a vida passa No romper da aurora E no piscar de olhos A gente está sozinho Coração tá cansado Ferido, abandonado Tá pedindo amor Querendo sonhar O afeto, o carinho Uma noite pra matar a saudade Milhões de beijos pra tirar E quando você chega Vai chover amor Feito terra e mar Não me deixa a flor Feito rima e verso Peixe pescador E quando você chega Muda até o tempo Tem festa de vir Acalmaria e vento Só vai dar você No meu pensamento Na madrugada Um jantar à luz de velas Depois do amor Fala com nós Chove lá fora Aqui dentro o sol brilha demais Em nossos lençóis E quando você chega E quando você chega Vai chover amor Feito terra e mar Não me deixa a flor Feito rima e verso Peixe pescador E quando você chega Muda até o tempo Muda até o tempo Tem festa de vir Acalmaria e vento Só vai dar você O meu pensamento O meu pensamento Na madrugada Na madrugada Um jantar à luz de velas Não precisa voltar Liga pra ele e avisa Eu sou o seu lugar Eu sou o seu lugar Suas roupas até Pode doar pra quem quiser Comigo Comigo não vai mais usar E as noites que ele Deixou você dormir Sozinha sem amor Foi onde me encontrou Pra matar a carência Que a ausência dele Te deixou Mas eu não vou Conseguir te segurar Então se veste Vai, vai Fica lá se enganando Vai, vai Finge que tá gostando O cara só sabe tirar Sua roupa Eu te amo e arranco Até o suor da sua boca Vai, vai Fica lá se enganando Vai, vai Finge que tá gostando O cara só sabe tirar Sua roupa Eu te amo e arranco Até o suor da sua boca Vai Fica lá se enganando Que que é isso? Vamos levar Fica lá se enganando Vai, vai Não precisa voltar Liga pra ele e avisa Que eu sou o seu lugar Suas roupas Então se veste Então se veste Vai, vai Fica lá se enganando Vai, vai Finge que tá gostando O cara só sabe tirar Sua roupa Eu te amo e arranco Até o suor da sua boca Vai, vai Fica lá se enganando Vai, vai Finge que tá gostando O cara só sabe tirar Sua roupa Eu te amo e arranco Até o suor da sua boca Vai Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Adeus Adeus Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Me fez sofrer tanto assim O coração apaixonar Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que vai embora O seu lugar Que pena o meu coração Não é mais seu Mesmo se fosse Nunca mais seria seu Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Adeus Me fez sofrer tanto assim O coração apaixonar Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida E vai embora E não vai mais voltar Perdido por meu coração Ah, que pena o meu coração Mesmo se fosse Nunca mais seria seu Você se foi Um, dois, três Eu achei um cobertor Eu achei um cobertor Que me deu E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu Que me deu E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca deixa o frio E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Jonathan, solarização Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil E será que acabou Tchau Olho no olho O coração acelera Tem os nossos filhos Você não vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Esse país Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil E será que acabou Tchau Tchau Olho no olho O coração acelera Vem os nossos filhos Você não vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Jonathan, sonorização Tem mais sucesso Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda Quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga E até o dia E até o dia raia Chama, chama ela Que ela vem Toca o torró Chama ela pra dançar Chama, chama ela Que ela vem Toca o torró Chama ela pra dançar A loira, a morenia, a ruiva A loira, a morenia, a ruiva A morena, a loira, a morenia, a ruiva Jonathan, sombraização Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raia Chama, chama ela que ela vem Toca o forró, chama ela pra dançar Chama, chama ela que ela vem Toca o forró, chama ela pra dançar, dançar A loira, a morenia, a ruiva Loira, a morenia, a ruiva A loira, a morenia, a ruiva A morena, a loira, a morenia, a ruiva A morenia, a ruiva A morena, a loira, a morenia, a ruiva A loira morenia ruiva A morena loira morenia ruiva E se mais Tem mais sucesso? E essa todo mundo conhece E vai cantar junto comigo assim, ó Easy Paz Ao vivo Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje sou seu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é É amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Só vocês vai cantar bem alto, vai Quero ouvir Eu e você Quer amor pra vida inteira Que amor pra vida inteira Eu te amo um tanto A minha vida sem você A minha vida sem você Sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu te amo um tanto Eu e você Já estava escrito nas estrelas Que amor pra vida inteira Eu te amo um tanto A minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo um tanto Meu amigo César Marcando presença Alô Rodrigo Lima Eu te amo Tanto Eu te amo um tanto Eu te amo um tanto Eu te amo um tanto E sei que esse coração Não acabou completamente É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim há coisas É que eu ainda te amo Como antigamente Sei que esse coração Nosso amor Não acabou Já faz tempo Eu quero agradecer A presença O nosso prefeito Pareca E a vice Genice Guimarães Marquinhos Guimarães A nossa presença O sol da manhã Te dissor De feliz pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despedido Sou seu despedido E a mulher Sei que você me entende bem Você me pode quando me mora Se você não ama ninguém Porque eu tava escutando agora Sou além de tão louca Minha moraliza Tira minha roupa Me fascina Passa Tira Beija na boca Minha mulher Me ensina Me ensina Me ensina Mas boca a boca Renova Minha rima Vem de cargo Que eu já sou pra menina Mas se quiser ficar Vilão particular Se eu surto desse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo É que eu te amo em este ponto Eu não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei secão ou nômade Desculpe esse meu jeito Sou verano Mas hoje é por você Que eu canto Por você Que eu canto Sei que você me quer também Se eu é gostosa Posso te ligar meu bem Por que você tá fazendo agora Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são ontem Se for um tido Vamos fazer amor total Certa a lejo antigo E beijar na boca Alô Pode ser até que Você não me dê moral E até me ganhe espaço Pela boca de jornal Pararapá, papá, pararapararapará Pararapá, papá, pararapararapará Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela frussa, vem deslizando vai Que eu tô gostando, vem, ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho Vem deslizando vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai, que vem jogando de ladinho Que eu tô gostando, vem, ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai, que vem jogando de ladinho Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela frussa, vem deslizando vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai Vem deslizando vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai, vem jogando de ladinho Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai, vem jogando de ladinho Vem, quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te desço suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já chaparei uma grama aqui dentro da bed Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moça Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Preta, fala pra mim Segura tua olhinha E fala o que você sente por mim Será que você me quer? Será que você me quer? Será que você vai ser minha mulher? Será que você me quer? Será que você vai ser minha mulher? Ô preta, preta, fala pra mim De fala o que você sente por mim Me diga o que será para ruder Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou o barril e a cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou o barril e a cor preta Respeta, meu moço Segura o rosto do lima O preta, fala pra mim Eu falo o que você sente por mim Meu preta, fala pra mim Eu falo o que você sente por mim Será que você sente por mim Será que você sente por mim Será que você me quer? Será que você vai ser minha mulher? Será que você vai ser minha mulher? Ô preta, vai Ô preta, fala pra mim Não deixe de encontrar Vai Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, varreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, varreu minha cabeça Chama-se enganada, pra senhor, vai! Vamos lá! Bora, Rosa, bora, Rosa, bora, Dono Porquinho! Agradecendo pelo convite, minha madrinha aí, toda a família aí tem que respeitar, vamo! Tão um pouco nervoso, mudei de repertório, tem que respeitar, vamo! Alô, Patrícia, vem pra cá dançar, Patrícia! Tua paixão do mundo, porque cê não vê, magoou meu coração do mundo Com você, eu quero ser tua paixão Tum, tum, só você não vê, magoou meu coração O meu fundo, ó meu fundo! Eu quero ser tua paixão, tum, tum, só você não vê, magoou meu coração Tum, tum, ó meu tum Tum, tum, ó meu tum Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Sem ninguém vai te amar Um amor acima ao meu Você jamais vai encontrar Vitor Lima e Rodrigo Lima Os pancada dos cigano Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dum-dum só você não vê Magoando o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dum-dum só você não vê Magoando o meu coração Dum-dum Oh meu Dum-dum Oh meu Dum-dum Dum-dum, Dum-dum, Dum-dum Ai meu Deus O amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar O amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dum-dum Oh meu Dum-dum 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 Oh meu filho Chama a personalização Tem que respeitar o som dos homens Tem que respeitar a empresa A empresa, a empresa Não dá que sangra Meu madrinha tem que respeitar o homem Pra cima Segura o homem Tem que respeitar o homem Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer E pra chamar, Celso Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já fui teu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, sinta a sua vida Eu vou vos indicar Cadê a ciganada? Um, dois, três Pra cima, vai, vai Eu tenho cabaré Eu tenho cabaré Eu tenho cabaré essa noite Ui Eu tenho cabaré Você, Marcelo Júlio Você é uma linda figura Eu tenho cabaré Eu tenho cabaré Você, Marcelo Júlio Eu tenho cabaré Eu tenho cabaré Eu tenho cabaré Eu tenho cabaré Pra você E se não é ouro é de prata Bem pura, morena Você é uma linda figura E se não é ouro é de prata Bem pura, morena Você é uma linda figura Morena, você é uma flor E que eu não posso apanhar Fica num gairo bem alto, morena Eu não consigo alcançar Fica num gairo bem alto, morena Eu não consigo alcançar Baixão, baixão Morena, você é uma flor E que eu não posso apanhar Fica num gairo bem alto, morena Eu não consigo alcançar Tchau Tchau Tchau, tchau menino Respeita a minha ciganada, Japão Céuzinho Olha a brincadeira da tomada, vai Olha a brincadeira da tomada Olha a brincadeira da tomada Chega a placa da brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto Os braços vão ficar bem lá no alto O cas vão pro alto Olha a brincadeira da tomada Chega a placa da brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu barão me coloca muito alto Vai Encaixa, encaixa, encaixaichão Vai Encaixa, encaixa Vai Deixa eu ver rosinha Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Engancha, engancha Eita, morena da best, meu pinhada Você levou, viu? Segura, Vitor Segura, sério Olha a brincadeira da tomada Chega Seus braços vão ficar bem lá Chama, Lênia, chama Quando a brincadeira da tomada Chega Seus braços vão ficar bem lá no alto Seus braços vão ficar bem lá no alto Conterrano, canto é conterrano da galera Engancha, encaixa Engancha, encaixa Engancha, encaixa Baixinho, 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 seu Baixinho, baixinho, vá Engancha, encaixa Engancha, encaixa Engancha, encaixa Engancha, siga na água Vamos botar pra lá Vamos botar pra lá, cigana Bora dançar aqui, cigano Abruçando o porta-mala Põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abruçando o porta-mala Põe a gata pra dançar Desce mais um iguzinho, vai, iguzinho, vai Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Quando o garotinho toca Todo mundo vai Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Quando o igu passa Todo mundo vai Abre, 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 abre e abre Fiquei sabendo que a galera é enzoito Quando a cigana da toca Todo mundo quer Deixa o pé Tem que refletar um tecladista Deixa que é bom estourar Vamos beber Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Vou abrir o som do porta-mola Bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho Sai da frente, rapaz, sai da frente Quando o garotinho toca todo mundo Sai da frente, rapaz, sai da frente Se a linha passa Vai, vai, vai Abre, abre, abre Vai, cunhadinha, vai Abre, abre, abre Abre, abre, abre Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando a ciganada toca todo mundo faz Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando a guitarra chora todo mundo grita will, 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 will Abre, 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 abre Você é sabendo que eu não me esqueço Tu não me merece Mas o jogo de hoje Eu reverti duas situações Eu tô chegando pra falar seu coração Vai! Se prepara que hoje a noite Tu vai beber só, vai ligar Tu vai beber só, vai ligar Tu vai beber só, vai ligar Ele peleou, sabe, respeita Achando que eu sou xilete Mas siga agora e já já me esquece Santinha e Santrinhão Tu não me merece Sadrinhão virou Sadrinhão virou Pegou a Santinha lá do Tatu E trouxe pra casa, me louco Eu tô chegando, prepara seu coração Vai! Se prepara que hoje a noite Se vai beber só, vai ligar Se vai beber só, vai ligar Rapaz! Alô, Lucinha! Cadê a mulher? Cadê a mulher, pô? Alô, Lucinha! Eu acho que eu sou xilete E agora e já já me esquece É com a mãe, viu? Alô, Lucinha! Eu não me mereço Alô, Terradinha! Mas o jogo de hoje Eu reverti uma situação Tem queima, buscou ali A paio, vai ligar Eu tô chegando, prepara seu ganadar Mas se prepara que hoje a noite Eu vou morrer, não dá pra ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Mas se prepara que hoje a noite Eu vou, eu vou botar pra gerar Du, vai ligar Eu vou, eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai ligar Eu vou, eu vou botar pra gerar Ao F. Alô, Lucinha! Alô, Beto! Alô, Beto! E prepara o enão, bati Bora dançar essa porra Oi Bora, seu tio Pra quê, pra quê, pra quê E aí Eu fui abrir o ódio dela Pro prostituto, vagabundo, não vale nada Vem te ligando e só chamando a recusar Você na rua, eu em casa, aquela tarde Sou amada, chonata, sonorização O melhor salto está, sergipe tem que respeitar Todo respeito sai da cigarro, ué Bora, bora, meu Deus Bora, 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 bora Aqui E pro prostituto, vagabundo, não vale nada Vem te ligando e só chamando É a segunda manhã que vou Você na rua, eu em casa, aquela tarde Sou amada, eu e essa Hoje a gente vai A verdade A gente se tava E aí E aí E aí E aí Agora é a da cachaça Me ajuda, faz perfeito Tira aquele trezão sozinho do meu pé Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai, tô o tempo todo correndo perigo Eu posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largou tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta do passado Eu posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largou tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso que eu... Só se ganha o céuzinho! Você tá preparada pra julgar meu show Quando ela souber que ela dormiu com o outro Me ajuda a ir amar E ser o gostoso do meu pé Você tá preparada pra julgar meu show E quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz perfeito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Tira aquele trezão gostoso do meu peito o céu então fiquei sozinho pensando em dinheiro e joguei no mar vem me dar calor vem me dar a montoa que pera quando você chegar quero envolver nessa rua dançar na lua má'a de namorar e mexe, mexe, mexe Assim, ó Assim, ó Ouro, um ataque tesouro Vem na pedra do mar Na pedra do mar Na pedra do mar Olha aí, olha aí E ouro, um ataque tesouro Vem na pedra do mar Simbora, simbora! Simbora! Foi devagar Eu bebi dancinho Meu coração já virou o céu Entrando no piquete Fiquei sozinho Pensando em ti Me joguei no mar Vem me dar calor Vem me dar amor Tô aqui esperando você chegar Quero me voer nessa rua Dançar na lua Mas tarde namorar Me mexe, 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 me mexe de você oh 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 eric a eric a eric eric O que é que é que é que é limpa? Não tem louva, que faça você me amar Não tem louva, que faça você passar por mim Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor Não tem louva, não, não tem louva Não tem louva, que faça você me amar Não tem louva, que faça você passar por mim Nem tem cheiro de flor, nem perfume de amor Não tem louva, não, não tem louva Menina do mar, menina do mar, menina do mar Menina do mar, menina do mar, menina do mar Todo Brasil, Deus e amor, meu todo deu pra mim o seu valor Vai ser minha vida, eu não falo, sou todo pra você, meu amor Menina do mar, menina me leva Menina do mar, menina do mar, sou filha da terra Menina do mar, menina do mar, menina do mar Eu não tenho mais sucesso, eu não tenho mais sucesso, velho, velho Vamos virar a produção, vamos virar a produção Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligando Liga pra mim, amor Pra ter saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quicada malvada Aceitada malvada Gostos e amigas Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreira Com o ouvido e o voce faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você gosta Com o ouvido e o voce faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreira Com o ouvido e o voce faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você fala Que é minha, ai, 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 ai Ele não desn E é o um irmão? Não entre não Vem, vem, vem! 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 Vem! Vem, 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 vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por alguém que partiu e nunca mais voltou. Alô, balão! Amigo, por favor, leva esta carta e entregue aquele grau e diga como estou. Com os olhos rasos na água e o coração cheio de mar, estou correndo de amor. Amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome. Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem. Amigo, pois o homem quando chora tem no peito uma paixão. Oh, paixão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.